A Polícia Militar do Amazonas deu sequência na noite deste sábado na Operação Arbítrio em toda a capital, priorizando bairros e regiões com maior incidência de ocorrências criminais da cidade. No segundo dia da Operação Arbítrio, a supervisão foi realizada pelo Major Heber, Coordenador-Geral de Policiamento Ostensivo CGPO, e contou com a presença de policiais militares de todas as unidades operacionais da corporação. De acordo com o Major Heber, a operação foi desencadeada em todos os CPAs Comando de Policiamento de Área, com a finalidade de atuar de maneira efetiva nos locais de maiores incidências criminais. Será desencadeada dentro de todos os CPAs da nossa capital Manaus, CPA Norte, CPA Sul, Leste, CPA Oeste, Centro-Oeste e o CPA Centro-Sul. Qual é a nossa finalidade? Atuar de maneira cirúrgica, de maneira efetiva. Em primeiro momento, atuaremos em barreiras policiais, itinerantes, e posteriormente, no segundo turno, faremos a Operação Saturação, que são incursões nos locais de maiores incidências. O Major Terto, subcomandante do CPA Sul, destacou que a operação tem o objetivo de prevenir a criminalidade e proporcionar segurança ao cidadão da Zona Sul da capital amazonense. Vamos atuar na área sul com o objetivo de prevenir a criminalidade, prevenir que o crime aconteça, proporcionar segurança ao cidadão de bem e trazer harmonia para a Zona Sul. E na manhã deste domingo, a Polícia Militar, por meio dos comandos de policiamento de áreas, CPAs Sul e Centro-Sul, reforçaram a segurança em locais de prova da capital para o bom andamento do processo seletivo do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM. Neste dia, a Polícia Militar está dando apoio ao concurso do CETAM. Então, nós estamos usando as unidades administrativas, as UADMs, para oferecer um policiamento ostensivo nos locais, dando segurança aos candidatos e transeontes que circulam em torno das escolas. Gostaria de agradecer a ronda que se faz presente pela área central, principalmente nos concursos que acontecem em nossa escola. Isso é uma parceria muito importante, que nos dá uma tranquilidade muito maior para nos trabalharmos aqui nessa área central. O meu agradecimento em especial ao comando da Polícia Militar do Amazonas. Muito obrigado. Polícia Militar do Amazonas. Servir e proteger. Polícia Militar do Amazonas